Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Avenida Etaço Pessoa 275 Centro de Patos, Paraíba Telefone 3421 2337 A aceleração do aquecimento global e as mudanças climáticas que o planeta vem passando foram os temas abordados em um seminário realizado pelo projeto Seminário Solar que realiza fóruns para discutir o assunto Um dos objetivos do encontro, além de conscientizar as pessoas sobre o cuidado com a vida com o planeta é comunicar as mudanças e as dificuldades de conseguir barrar os efeitos de milhões de anos de degradação do meio ambiente Eu acho que chegou a hora da gente refletir profundamente sobre a ação humana até o momento Chegamos a um ponto em que o nosso planeta, a nossa casa comum está entrando em crise e a gente não pode ficar atribuindo essa realidade apenas, digamos assim, à vontade de Deus Temos que refletir qual foi o nosso papel Nesse processo todo que está nos colocando todos em risco Então é nesse sentido de partilhar essa reflexão que vai acontecer em outros locais além de patos que a gente se coloca como ouvinte, como aprendente neste evento A discussão do clima global e a emissão de gases responsáveis pelo aquecimento da terra precisa ser freada Há soluções que levam para esse caminho Mas para isso é preciso devolver à natureza o que é retirado Para consumo de energia, normalmente você faz a utilização de combustíveis fósseis Portanto você tem a emissão de carbono E esse carbono vai contribuir para o aquecimento global Uma das fontes de energia que a gente dispõe localmente é a madeira através da lenha ou do carbão Então você precisa ter uma produção sustentada dessa madeira Para essa finalidade energética Para satisfazer parte dessa demanda E se possível até substituir esses derivados de fósseis Com isso você teria uma emissão menor de gás carbônico E teria uma ciclagem do carbono Desde que você faça um trabalho de recuperação nas bacias Com reflorestamentos Podendo ser com espécies nativas ou exóticas Para ter a produção dessa lenha O planeta pede socorro As altas temperaturas provam isso 2016 foi o ano mais quente registrado De acordo com a NASA Mas o aumento começou lá atrás Desde 2014 as mudanças Vêm sendo registradas de forma intensa E a cada ano que passa O recorde global de temperatura É quebrado Além do calor Outro problema que atinge várias regiões do Brasil Principalmente o Nordeste É a crise hídrica A seca prolongada tem castigado E mudanças de hábito de consumo Também foram centros das discussões no seminário Chama a atenção para a grande questão da crise hídrica Que nós passamos nesses últimos tempos Que se relaciona também com a questão do aquecimento global E é importante que a gente compreenda Que a crise hídrica Ela é consequência De um modelo de desenvolvimento Que não respeita as questões ambientais Que procura explorar cada vez mais os recursos naturais Então termina esgotando a capacidade de suporte Do caso do planeta E também do ambiente em que vivemos É importante essa tomada de consciência Porque nós percebemos que Há uma diminuição crescente Dos índices pluviométricos E há uma projeção Para que as chuvas cada vez mais diminuam Com essa questão do aquecimento global E nós temos que tomar novas atitudes Desde o ambiente familiar O ambiente escolar O secretário de agricultura do município Participou do encontro E falou da importância de discutir o tema E de colocar em prática Ideias que possam ajudar a fortalecer a agricultura De maneira correta e sustentável Escutar ideias que possam ser implementadas Para nos ajudar a termos uma agricultura forte Um meio ambiente saudável Que são fatores importantes Para o desenvolvimento de nossa agricultura Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família Avenida Etaço Pessoa 275 Centro de Patos Paraíba Telefone 3421-2337 100 Centro de Patos 359 centros 29 triumphed 285 centros